Paz e bem Ana Lúcia, o tempo passa, o ano avança, mas eu quero lembrar um poeta gaúcho para exaltar uma postura para os tempos atuais. A solidão é o silêncio que a gente faz dentro de si mesmo em qualquer ambiente, seja barulhento ou não. Mário Quintana Há muito barulho hoje na vida. São ruídos na política e na economia. Volume excessivo na cultura, na segurança, na saúde. Talvez seja um momento de fazer silêncio interior para escutar melhor. Um pouco de solidão para refletir. A vida feliz não se vê com os olhos, porque não é corporal, explicou o Santo Agostinho. A tentação hoje é saber o certo e praticar o errado. A regra hoje é ganhar no grito, impedindo o diálogo e a paz. Parece sempre tudo pouco para o entendimento e suficiente muito para o conflito. O livro sagrado ensina que não se pode possuir a sabedoria a não ser por dom de Deus. O silêncio que a solidão oferece é para assimilar que tudo posso naquele que me fortalece. A solidão que o poeta gaúcho sugere é de autoconhecimento, de encontro interior, de oração. Rezar para que o pão seja nosso e não apenas meu. Um silêncio que fomente a espiritualidade e não apenas um preceito religioso. Um silêncio capaz de fortalecer o sentido de ouvir mais. Perceber com carinho e prestar atenção na voz do coração e na chama da alma. Até agora um ano de muito barulho e pouca escuta. Maio vem chegando, inspirando a ouvir o silêncio de Maria. O mesmo silêncio que limita o medo e alimenta a confiança. Alimenta a esperança e a fé. Paz e bem.